turista do Rio de Janeiro no último dia 14 de fevereiro. No departamento de homicídios e proteção à pessoa, ele confessou o crime. Você confessa? Sim. Por que você fez isso? Foi fatalidade. Como foi que aconteceu? Sem intenção. Como foi que aconteceu? Sem intenção. De acordo com a polícia civil, o suspeito estava na casa de familiares em um conjunto habitacional no bairro do Pina, na zona sul do Recife, quando foi preso. O homem de 35 anos já tem passagens pela polícia pelos crimes de furto, assalto e tentativa de homicídio e teria saído do sistema prisional no último dia 31 de janeiro. O delegado titular da terceira delegacia de homicídios do DHPP deu detalhes das investigações até a prisão. Foi muito complicado localizá-lo, tendo em vista que ele era uma pessoa que morava nas ruas. Então as imagens eram muito semelhantes. Então várias pessoas eram semelhantes àquela imagem. Então foi um trabalho muito árduo de identificação. Mas nós conseguimos não apenas identificá-lo, como também produzir provas para que tanto o Ministério Público de Dessepare ser favorável no mandado de prisão, como o juiz também decretasse o mandado de prisão dele, que foi cumprido hoje por nós. Segundo o delegado, o golpe dado pelo criminoso fez a faca quebrar no corpo da vítima. Um meliante, ele atravessou a Domingos Ferreira de forma perpendicular ao ver a vítima passando com o celular nas mãos. Provavelmente pensou-se ali num alvo fácil e ele subtraiu o telefone celular da vítima e o esfaqueou no peito. A força do golpe foi tão grande que a lâmina quebrou dentro do corpo da vítima. Então o autor ficou apenas com o cabo do instrumento nas mãos. Então o autor, após esfaquear a vítima e subtrair o seu telefone celular, ele fugiu por uma rua perpendicular, por uma rua perpendicular aonde ele estava, correndo. E a vítima, ela seguiu caminhando alguns metros, onde veio a cair na frente de um edifício. Teve os primeiros socorros, mas não resistiu. A vítima do latrocínio, Tales do Couto Lengruber Kropf, tinha 35 anos. O engenheiro, que era natural do Rio de Janeiro, estava em Pernambuco junto com outros amigos para curtir o carnaval. Segundo um dos amigos, no domingo de carnaval, o grupo estava em uma festa particular na cidade de Olinda, quando a vítima teria saído em direção ao bairro de Boa Viagem antes mesmo do término da festa. Já na zona sul do Recife, jantou em um bar e na saída em direção ao prédio onde estava hospedado, foi abordado pelo suspeito. O engenheiro chegou a ser socorrido e levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu. As investigações relacionadas ao crime continuam. O caso está praticamente encerrado, as investigações ainda continuam para tentar localizar o celular da vítima, que foi subtraído. Ele já disse que vendeu o celular, mas até então nós vamos buscar para ver se a gente consegue, pelo menos, reaver esse objeto. Edivar Alexandre da Silva realizou exames no IML e já se encontra no Cotel. Edivar Alexandre da Silva realizou exames no IML e já se encontra no Cotel.